Vem comigo que hoje nós vamos falar de dois super lançamentos da Abajage até o final do ano. E quando eu disse, né, e alguns me criticaram, falaram que eu tava vendo demais, mas quando eu disse que a Abajage tá vindo com tudo pro mercado 2024, eu vou ter que falar, eu avisei. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, é o seguinte. Hoje, na hora do almoço, saiu tudo quanto é veículo de imprensa lá na Índia, né, da nova movimentação que Abajage vai adotar até o final do ano. E essa informação veio, primeiramente, do CEO da marca, né, não sei o que lá, Abajage, o nome do cara. Vamos ver o nome dele aqui? Rajiv Abajage, o cara chama. E, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Podemos, eu já trouxe um vídeo pra vocês mostrando uma Dominar 400R, tá aqui no canal, tá? A 2024, segundo o youtuber colombiano, a Dominar 400R é a moto que vai ser lançada lá na Colômbia, beleza? E agora essa nova informação, meus amigos, ó, promete demais, viu? Promete demais. E lembrando, se precisa de um seguro, corretor Santana, link direto do WhatsApp dele aqui na descrição. Faça o seguro pra sua moto, tá bom? 30 anos de mercado vai fazer a melhor cotação pra você. E aqui no primeiro comentário fixado e na descrição também tem o link das APs. Se você tem alguma pendência na sua moto e ainda não deu conta de pagar, pague tudo de forma parcelada e facilitada, tá bom? E até o dia 1º de outubro, o cupom GARAGEM5 pra você, com 5% de desconto em todas as formas de parcelamento, beleza? Bom, vamos, 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 vamos. Então é o seguinte, meus padrão, olha aqui, ó, já estamos no site Rushlane, tá? Que já tá aqui, já tá falando, né? Maior lançamento da Pulsar deste ano, diz Rajiv Bajaj. Bajaj, Pulsar RS400, NS400. E aqui já fizeram algumas renderizações que eu vou pôr na tela pra vocês com mais detalhes, tá? A gente pode ver também que é uma moto, isso aqui não é a imagem oficial do modelo, tá bom? É uma renderização do site Rushlane. E a gente pode ver aqui que deram uma caprichada gigantesca, né? A gente pode ver que já é uma moto com uma pegada mais premium. Não tem como falar que essa moto não vai vir e causar uma certa divisão no mercado, né? Dessa faixa de cilindrada, né? Se a gente parar pra analisar que esse motor pode ser um motor totalmente novo, pode ser um motor de 400 cilindrados, pode ser não, né? Será um motor de 400 cilindrados, mas por outro lado, pode ser um motor totalmente novo, tá bom? E aqui é uma especulação que eles estão fazendo, né? A partir da fala do senhor da Bajaja lá na Índia. E a gente levanta várias e várias teorias, né? A gente pensa a respeito e tudo mais. Mas não é só isso, tá? Teve vários modelos que vão ser atualizados, né? Teve pulsar a variana entre 125, temos pulsar a 125, pulsar a NS 125, pulsar a RS 200, N250 e pulsar a F250. Várias motos, tá? E aqui a gente pode ver mais um conceito da NS400 Naked, meu parceiro. Que que é isso? Olha isso que moto sensacional. Lembrando que essa moto é uma moto impecável, né, meu amigo? Lembrando que também, né, antes da gente entrar em mais detalhes, isso aqui que vocês estão vendo é uma renderização. Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar melhor, né? Ah, e Padawan, tá tendo sorteio no canal, tá? Dois capacetes por um valor de 30 centavos. Vai colaborar com nós aí e compra aqui no primeiro link da descrição. Você já vai ser direcionado pro nosso site, beleza? É isso, meu querido, tamo junto. E aqui, ó, vocês estão vendo, é uma renderização. Então, podemos ver aqui uma suspensão invertida, padrão, né, o que vem nas motos já. Mas podemos ver que a balança aqui que eles colocaram na renderização já é de alumínio. O quadro é totalmente diferenciado, inspirado na versão NS ou RS da Dominar 200. Mas é uma moto, né, que se seguir essa linha aqui que eles trouxeram, né, na renderização no site. Mas é uma moto fenomenal, tá, meu amigo? E lembrando também que tem boatos aí correndo na internet que a Bajaj tá trabalhando numa trail de 400 cilindradas. Estive conversando com o Tio Montanha e, realmente, ele falou uns pontos bem coerentes. E pode pintar uma trail, né, da Bajaj na 400 cilindradas. Sabemos que tivemos agora, né, a parceria da Triumph com a Bajaj em relação aos modelos ali de 400 cilindradas, que é as gêmeas da Triumph, que, afinal de contas, estão confirmadas aqui pro Brasil. Aí você deve estar se perguntando, né, Marlon, por que você tá tão eufórico assim com esse lançamento da Bajaj? Meus amigos, vem cá. Exatamente por isso aqui que eu fico tão animado quando o assunto vem notícias envolvendo a Bajaj. E, principalmente, eu sei que uma hora ou outra vai estourar aqui no Brasil, né? Porque já é o perfil da Bajaj fazer isso, né? Ela traz mudança lá, ela já atualiza todo o line-up dela no mercado internacional. E aqui no Brasil, só pra lembrar, será o primeiro ou o único país fora da Índia. O único país. Posso estar equivocado, mas, se eu não me engano, eu já li matéria a respeito, tá? Se eu estiver falando demais, deixa nos comentários aqui por obsequio, tá? Mas, se eu não me engano, o Brasil será o único país fora da Índia, tá? Fora do mercado asiático ali, que terá uma fábrica da Bajaj. Então, Colômbia já tem Bajaj há anos, a Argentina já tem Bajaj há anos, e outros países aí afora, Chile também. Porém, nenhum deles tem fábrica da Bajaj. Aqui no Brasil, terá, meus amigos, terá. E, pra quem não sabe, isso aqui tá confirmado pro segundo semestre de 2024. Isso é muito maravilhoso. Agora, eu quero mostrar pra vocês uma renderização do meu amigo Lailson, amigo inscrito aqui no canal, que ele faz, o LS Evotune, ele faz alguns trabalhos, assim, de renderizações, de modelos. E eu vou mostrar pra vocês, cara, ficou fantástico. Como vocês estão vendo aí, essa aí é a Dominar, que ele mudou, né? Na verdade, deixa eu ver se é essa mesmo ou é a outra. Ah, tá. Aqui, ó, como vocês estão vendo aí, essa aqui é a Dominar, só com a Rabeta, ele mudou só a Rabeta, e aqui ele deu um tapa a mais no bloco do farol. De resto, não mudou muita coisa não, né? Ah, mudou alguma coisa aqui, ó, ele fez uma Dominar bicilíndrica, tá bom? E de resto, eu acho que não mudou muita coisa. Deu aquela encurtada na Rabeta, né? Ficou aquela Rabetinha bem da hora mesmo. O banquinho aqui é o Garuba que se lasque, né? E o resto, eu acho que não mudou nada, se tiver mudado alguma coisa, vocês deixem nos comentários aí. Fechou, meus amigos? Então é isso, padrão, se gostou do vídeo, se inscreva, deixa o like e comenta aqui embaixo se você também tá animado com essa movimentação na base. Eu, ó, eu tô animadíssimo, rapaz. Não vejo a hora de ver esses modelos pintando aqui no Brasilzão, né? E, quem sabe, no futuro a gente tenha motos com preços menores aqui no Brasil, né? A gente tem que torcer pro nosso governo nos ajudar também. Vamos ser otimistas. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau.